É daquela moda do Lucas e Luan, cara Aquela nossa preferida, cê sabe Eu sei, ninguém pode negar O amor que a gente viveu Não foi uma paixão que veio e foi embora Foi uma vida muito mais que eu E hoje eu sei, pra sempre vou lembrar Na hora que a chuva derrama As águas que te encontro Com o pranto dos meus olhos Se juntar Pra sempre vou chorar Sua ida Nosso grande amor Todo mundo viu O quanto eu tentei impedir Sua ida Minha solidão Te jurei o céu Te dei a minha vida E foi Essa aqui do Marlon e Michael Para de fingir Que seu amor por mim morreu Você está mentindo Quando diz que me esqueceu Todo mundo nota Que o seu olhar não é igual Tudo em sua volta Está fora do normal Você nem se quer Tentar ficar com outro alguém Diz que não precisa Que é melhor não ter ninguém O que você faz 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 lembrar O nosso amor Diz que não me ama Mas só fala de nós dois Você não consegue esconder A solidão Você não consegue esconder Sua paixão Tá na cara que você não me esqueceu Tá na cara que o seu amor sou eu Tá na cara dá pra ver No seu olhar No jeito de falar Tá na hora de assumir essa paixão Tá na hora de abrir seu coração Não dá mais pra esconder O seu amor Tá na cara Essa aqui, ó Me sinto perdido nessa estrada Essa pra mim é melhor do disco Eu não sei onde vai dar Quando o sonho acaba em nada Fica difícil caminhar Lerileirile 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 Noite a saudade me desperta Saio a te procurar Sem seu amor Fiquei sem nada Cadê a luz do teu olhar? Lerileirile 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 Eu não contava com isso O sonho virou desilusão Eu nem imaginava a solidão Isso não, isso não, isso não Eu não contava com isso O sonho virou desilusão Você arrebentou meu coração Com vocês, Fred Lerileu Vai Preciso tanto de um abraço Encontrar seus passos Seja onde for Preciso arranjar um jeito De acalmar no peito Esse louco amor Eu não contava com isso O sonho virou desilusão Eu não imaginava a solidão Isso não, isso não, isso não Eu não contava com isso O sonho virou desilusão Você arrebentou meu coração Vamos assim, Fabrício Lerileirile 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 Quem gostou faz barulho aí